Olá, eu sou o Newton e eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui e eu mesmo me surpreendi, pra ser sincero, tá? Eu pensei aqui, galera, vocês sempre me perguntam, ah, um time baratinho, um valor baratinho, não sei o quê. E eu fiz esse esforcinho agora, né, eu tirei um tempo aqui agora pra pesquisar um pouco o Marketplace antes de pesquisar. E eu peguei aqui um time que não precisa nem de tanta manha na hora de jogar, então é um time bom pra iniciantes. E é um time que saiu bem mais barato do que eu imaginaria que poderia sair atualmente, tá? Enfim, mas antes de eu começar a apresentar o vídeo, não, a plantinha pra vocês, os exos, eu quero dar um lembretezinho bem importante pra você que tá querendo montar seu time. Você que quer montar seu time, mas tem que seja, desculpa o meu WhatsApp, mas você tem que seja 0,01% de insegurança na hora de montar seu time, não tenta fazer sozinho, não tenta montar time sozinho, por quê? E eu não falo, tipo, ah, faz uma consultoria comigo, não, eu falo, faz uma consultoria com alguém que você realmente vê, você tem segurança que o cara entende o que ele tá fazendo. Porque hoje mesmo, um cara me chamou no Instagram, falou, cara, o meu tio montou um time pra mim, e o tio montou o time pra ele com 3 mil reais, 3 mil reais, se eu não me engano. Galera, um time sem sinergia nenhuma. Tinha, por exemplo, pra vocês verem uma cute bunny, e não tinha nenhuma outra carta pra fazer chain com a cute bunny no resto do time. E assim, o cara vem me pedir ajuda, e eu vou ajudar o cara a dar uma melhorada ali no time dele, mas assim, sabe, se a pessoa tivesse procurado, gastado 100 reais, 200, que fosse 200 reais antes, não ia ter o problema que tá tendo agora. E aí o prejuízo de depois é muito pior pra vocês, tá? Enfim, lembrando, queria agradecer a todos vocês por se inscreverem, por estar comparecendo na live todos os dias às 9 horas. Se você quiser marcar uma consultoria comigo, manda mensagem pra mim aí pelo Discord, pelo Telegram e pelo Instagram, tá? Lembrando que lá no Discord eu bolei um jeitinho de vocês treinarem sem perder troféus no PVP. Então é só você entrar lá que a galera vai te ajudar também, se você não souber como é que se faz. Enfim, vamos continuar aqui, e vamos finalmente começar a falar aí da nossa plantinha, galera. A plantinha, olha só que divertido que eu achei essa plantinha. Eu achei essa plantinha aqui por 0048 Ethereum, tá? 0048 Ethereum. Essa plantinha vai ser vendida daqui a pouco, tá? Essa plantinha aqui, ela tá muito boa pra ficar muito tempo aqui. Mas até a hora que eu tinha olhado ali, ela não tinha sido vendida ainda. E o que acontece? A Herbiver é uma cartinha que cura bem a plantinha. E nos primeiros rounds, né? Você tá ali na frente. Nos primeiros rounds, você tá na frente contra uma planta também, tá? Então o que acontece? 99% das vezes, a passiva da Herbiver vai ativar. Então você vai se curar aí com uma vidinha legal em cima da plantinha do cara. Isso é muito bom. A Carrot é um escudinho de graça, né? Você recupera a energia. Você recupera a energia bem. Se você usar bem esse escudo, então você ganha o escudo e ganha energia de volta. Então é a mesma coisa que você não gastar nada, né? A Cáctus, uma carta que foi bufada, que dá um daninho muito legal, tanto em plantas quanto peixes, tá? Répteis, essas coisas também. E ela pode ser um daninho complementar ali na hora de finalizar seu combo, que é muito delícia. Eu gosto muito da Pumpkin, galera. Tem outras cartas que dá sim pra substituir ela. Eu gosto muito da Pumpkin, mas em alguns casos dá pra gente pegar umas cartas diferentes. Poderia sair até um pouco mais barato, mas não seriam tão eficientes quanto a Pumpkin. Por quê? A Pumpkin te ajuda muito a sobreviver contra bestas, né? E querendo ou não, eu tô falando de um time que eu também tô pensando pra iniciantes, ok? Tô pensando em um time que não vai ter tanta dificuldade. Você não vai precisar se adaptar em tanta coisa. Não vai precisar aprender tanta coisinha mínima do ex. Lógico, depois de uma quantidade de troféus, você só vai subir se você estiver jogando bem, se você estiver disposto a aprender o jogo, se você estiver dedicado a jogar com o seu time. As projeções que eu vou fazer aqui no time pra vocês é justamente considerando que você vai ter a dedicação necessária, tá? Eu vou fazer projeção de lucro, vou fazer essas projeções aí também, tá? Enfim, você se dedicando bem, galera. Esse time aqui, eu não monto time nenhum, eu não monto time que fica abaixo de 1.300 troféus, a menos que o cara não tenha um orçamento e ele fala, cara, tô com esse dinheiro aqui e eu quero que você dê um jeito. Aí a gente dá um jeito. Se não der pro time sair abaixo, acima dos troféus que eu quero no orçamento dele, a gente tenta se aproximar ao máximo disso, beleza? Enfim, vamos lá. Esqueci o raciocínio, peraí que eu vou pensar, vou até pausar o vídeo. Eu não lembrei o que eu ia falar, mas enfim, eu vou continuar falando aqui sobre a plantinha, tá, galera? É, basicamente essa combinação de cartas aqui é muito boa, tem uma sobrevivência legal contra bestas, que é o bicho que mais tá dando trabalho pra planta, né? Sempre vai ser o bicho que dá mais trabalho pra planta, mas bem encaixadinha, essa planta aqui ganha um tempo legal, que é a principal função da planta, né? E, ah, falando em qualidade de gameplay, se você tiver aí com dificuldade de subir seus troféus e tudo mais, muitas vezes você acha que você precisa trocar o time. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, porque é uma coisa que muita gente pensa, muita gente tem na cabeça, mas tenta dar um jeito de melhorar. Eu não falo, não falo, ah, faz um consultorio comigo, fazer um consultorio com quem sabe te ensinar alguma coisa é legal? É legal, mas tenta aprender o jogo de alguma forma, porque muitas vezes você não precisa trocar seu timinho, tá? Mas tem gente que monta um time meio michuruco também, mas vamos lá. Esse bichinho aqui, galera, foi uma opção bem baratinha, que eu achei que ia pro piche, tá? É barata e eficiente, lógico, eu sempre prezo por eficiência, por mais que a gente coloque um valorzinho a mais, ok? Por quê? Porque assim, não, galera, vocês têm que se desdobrar tanto pra fazer o seu time funcionar, e eu não gosto de deixar as pessoas decepcionadas com os times delas, entendeu? Enfim, 0043 Ethereum aqui, o valor disso aqui tá dando aí, ó, quase mil reais esse bichinho, e é um dos mais baratos com a eficiência que eu quero, só que, olha aqui, tem 55 de speed. O que que pode acontecer aqui? A gente vai voltar ali no mercado pra olhar onde 57 e ver o valor que ele tá. Beleza, galera, esse aqui com a speed ideal pra peixes, ele tá aqui 0048. Mas o que que acontece, o que que eu pensei? Muitas vezes você vai sim ter uma desvantagem grande tendo um peixe com a speed menor do que ele deveria ter. Porém, é... Esse peixe aqui, ele não tem nenhuma carta relacionada à velocidade, por quê? Considerando isso, na maioria das vezes, o seu peixe já vai atacar na frente do outro, atrás do outro. O outro vai te atacar antes, entendeu? Que ele pode ter a Swift Escape, ele pode ter a Coi e tudo mais, mas tem aquela paradinha da vida também, aquela paradinha da vida, ela pode influenciar muito, né? E aí, nesse caso aqui, tendo esse peixe com menos da speed recomendada, né, pra um peixe, você não poderia ter aquela paradinha de ter menos ida e atacar primeiro, né? Isso pode se influenciar algumas boas vezes a sua vitória, tá? Eu já quero deixar claro. Mas aí, achando um peixe igualzinho com... Com a mesma função e a speed delicinha, maravilhosa que a gente quer, o rendimento... O rendimento não, o valor aí já vai pra 0,048, né? 0,05, se eu não me engano, de diferença. 0, 0,05 de diferença. Então, acaba que o valor final aqui vai ficar bem parecido com outro time, que aqui, uma outra opção que eu vou mostrar aqui pra vocês dentro desse mesmo vídeo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas que tem um potencial de troféus muito maior atualmente, ok? Então, vamos lá. É... Ah, não. É... Não... Blah, 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 blah... É... Vai ficar bem parecido. Vai ficar bem parecido. É pouquíssima coisa. Mas vamos lá. Esponja, Risky Fish, Showstar, Nemo, tudo mais. Vocês sabem pra que que serve, né? Esponja é um escudinho. Esse escudinho, ele ganha um buff de ataque, quando ele quebra e o próximo ataque dele vai... Vai dar o dano com um buff. Risky Fish ajuda contra plantinhas. Showstar é uma cartinha que teve o dano dela nerfado, infelizmente, mas impede o cara de entrar na X-Stand, dependendo que é muito útil, sim. Tem a Nemo. Nemo sempre bom em uma geração de energia, que justamente não tem uma geração de energia assim na sua planta. Então, a maior pegada desse time aqui vai ser gerenciar bem a sua energia, ok? Até porque os dois DPS que eu coloquei de possibilidades pra vocês no final, eles vão, sabe, dar uma... Eles vão dar uma consumida legal, porque eles não tem geração de energia. Vamos lá. Agora, a gente tem o Peixinho de Koi. O Peixinho de Koi é sempre legal, né? Ele tem aí todas as cartas pra fazer um bom X1 contra alguém no final do jogo, né? Tanto a Goldfish quanto a Risky Fish. A Risky Fish vai ajudar vocês se você usar dois peixes, né? Se você usar dois peixes, vai ajudar bastante você pra abater em plantas, a levar ela logo, né? Ainda mais se você tem a Oranda, que a Oranda é uma carta que tem um dano base muito alto. Risky Fish e Oranda é um combo muito forte, assim, pra ajudar a dar esse dano em plantas. E você vai complementar com alguma dessas cartas aqui, tá? Nesse peixe da frente aqui, senão você não vai matar a plantinha do cara. Mas, enfim, é o que a gente tá falando, né? A gente tá montando um timezinho com rendimento baixo e com eficiência legal também. Esse time aqui fica acima de 1.300 troféus, beleza? Esse time fica acima de 1.300 troféus também, sendo bem jogado. Porque nessa região de troféus, nessa região, se você joga um pouquinho melhor que a maioria, você já se destaca. Pra continuar subindo, você tem que ficar muito bom no jogo, entendeu? Eu diria, eu não sei se 1.500 você conseguiria aqui, né? Seria bem sofrido pegar 1.500 com esse time. Mas, enfim, tenha em mente que pra realmente melhorar, subir bastante seus troféus, você tem que ter mais noção de jogo, mais experiência, e você tem que correr atrás disso, tá? E agora, outra opção, ó. Esse peixinho tá aqui, 0.05 etéreo. 0.05 etéreo é um DPS com valor aceitável, digamos assim. E aí, a gente coloca no lugar dele, se a gente quiser, um outro DPS, que eu achei aqui. E aí, ele ainda tem essa cartinha aqui de Agoda, que é uma outra carta que ajuda a controlar bem a energia. Qual que é a diferença da Agoda pra uma Cotton Tail, Davi e tudo mais? Primeiro, ela dá dano, né? Segundo, você precisa encaixar ela na hora certa. Se você não jogar a Agoda bem assim, se você não encaixar a Agoda bem, você pode não aproveitar muito bem ela. Mas se você jogar a Agoda certa, na hora certa, meus amigos, vai dar um... Nossa, vai ser assim... É um trabalho enorme pro cara, porque as duas energias destruídas, principalmente contra times que não tem tanta geração de energia, é muito trabalho. Eu já perdi um jogo por conta de um cara que conseguiu encaixar a Agoda dele bem. Ele me deixou numa situação que eu não podia esquipar e se eu jogasse... Que eu precisava esquipar, né? E eu tinha só que torcer pra ele não jogar a Agoda, mas aí ele jogou a Agoda e eu perdi uma partida. Não tem tanto tempo que isso aconteceu. O que acontece, galera? A besta, como seu DPS, ela vai ter desvantagem contra peixes. Contra um time de dois peixes aqui, ó, esse time com besta muito provavelmente pode morrer. Mas, contra a maioria dos bichos que estão no meta atualmente, essa bestinha tá fazendo muito estrada, tá? Olhando a Blade, as duas cartas de maior dano aqui nessa bestinha, né? Eu nem preciso falar. Tem a Nutcracker também pra ajudar a complementar esse dano. E tem a Agoda que dá um controle na energia adicional aí pra gente. Essa bestinha, galera, ela já tá um pouco mais cara. Essa bestinha, porque ela já tá aí por volta do 006, que dá um aumento considerável, né? E uns 400 reais a mais. 300 reais a mais do outro, quer dizer, se eu não me engano. E, enfim, pode dar uma pegada. Agora, eu vou projetar os troféus tanto do time de dois peixes e os rendimentos, quanto do time de besta, ok? Vai ser... O peixe do meio vai ser aquele mesmo, porque ele tá sendo um dos mais baratos pra ficar no meio. E a bestinha é... A bestinha ou o outro peixe vão entrar ali no final. Vou fazer as duas projeções. Vamos lá, galera? Primeiro, antes de pensar nos cálculos, tá? Quero relembrar vocês, X-Infinity, qualquer jogo play to earn, é um mercado variável. Pode subir muito mais além disso, eu vou jogar uma média bem baixa aqui pra gente, tá? Pode subir muito mais além disso, ou pode chegar nessa média aí, ou também pode descer. Eu acho um pouco improvável de descer, que eu já tô fazendo uma média relativamente baixa, ok? Mas, nos primeiros meses, a coisa que eu tô contando aqui é, você vai saber usar bem o seu time, tá? Agora, você sabendo usar bem o seu time vai depender de você. Então, você, você, pessoa que tá aí do outro lado da tela, se você quiser montar um time parecido com esse, se você, sei lá, for fazer uma consultoria comigo, eu sempre falo, ó, esse time aqui que a gente tá montando tem potencial pra tantos troféus e você só depende de você conseguir alcançar esse rendimento ou não. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar pro, pro, pros rendimentos. O que acontece? Esse time aqui de dois peixes, ele ficaria acima de 1.300 troféus tranquilamente, sem muitos, ele ficaria com uma certa, é, uma habilidade mediana, por assim dizer, ficaria acima de 1.300 troféus, né, não precisa sofrer tanto com esse time pra ficar acima de 1.300 troféus, não. 1.300 troféus, você faz 9 SLP por dia, ou por, por vitória, desculpa, 9 SLP por vitória no modo arena. Fazendo uma média aí de 10 vitórias, que geralmente é a média que todo mundo faz pra projetar os rendimentos do X-Infint, é, que é a metade-metade, né, 50% ali no PVP, muitos dias você vai ganhar 14, outros você vai ganhar 9, 8, varia bastante a média e a gente joga 10. Beleza? Dá 90 SLP por dia mais o 75 que você faz no modo aventura e na missão diária. Isso aí, fazendo essa soma e multiplicando por 30, a gente teria 4.950 SLP, se eu não me engano. E a gente vai multiplicar esse valor final aqui que vocês estão vendo, é o 0,3. 0,3 é o valor que eu estou pensando que a moeda pode chegar. A moeda atualmente tá aí por volta dos 0,35 centavos, tá? Mas, eu tô projetando essa moeda no 0,3. 0,3, 30 centavos de reais mesmo, tá? 30 centavinhos. E aí, galera, esse time com potencial máximo fazendo essa média tem mais rendimento do que o resultado que vai vir aqui pra gente. Que daria aqui 1.485. Vamos ver em 3 meses? Em 3 meses você ganaria 4.455 reais. E a parte boa, a parte boa vai chegar, vai chegar no final do vídeo. Quando eu terminar, agora o rendimento da bestinha. Que vai ser que eu vou mostrar o preço total aí, né? Considerando as possíveis taxas também e tudo mais aí pro time. Olha só. A bestinha, ela já tá... Ela, com o time de bestinha, você vai precisar ter um pouco mais de sabedoria, tá? Porque a besta, você precisa encaixar as coisas certas, tendo ela de DPS. Mas, o potencial desse time aqui, o potencial máximo dele, é justamente um potencial aí acima de 1.500 troféus. Beleza? Eu mesma tô com um time bem simplesinho de besta e peixe. O meu peixe tem duas custos zero e eu tô acima de 1.500 troféus. Ok? Então, pra vocês verem que realmente é uma coisa possível e se você quiser ver como que eu jogo com o meu time e tudo mais durante as lives, você pode olhar. Eu tenho gravação de live aí no meu YouTube. Todo dia, 9 horas, eu entro ao vivo também e a gente joga, tá? Então, se você quiser ver o funcionamento desse time com bestinha, você já vai ter uma média aí, uma noção média de como vai funcionar, ok? Enfim, vamos lá. A bestinha, galera, a gente já tem aí que ela é mais cara, mas o rendimento dela passa de 9 pra 12 CLP por vitória. Fazendo a média de 10 vitórias no dia, você teria 120 mais 75. 120 mais 75 dá esse 195 no final de um mês. 5.850. Lembrando, você não pode deixar uma aventura sem farmar, você não pode deixar a missão diária sem coletar, você tem que fazer isso aqui também é acima dos 1.500 troféus. você, se você não se empenhar, você não vai conseguir. Basicamente isso. Se você não se empenhar aí no seu timinho, se você não se empenhar em... em aprender o jogo, se você tiver com dificuldade, pode fazer uma consultoria com alguém, faz comigo, se você quiser preferencialmente faz comigo, mas se você não quiser fazer comigo, cara, procura qualquer pessoa aí no meu Discord, presta atenção, no meu Discord, eu fiz um jeitinho que você joga partidas com a galera sem precisar gastar troféu para aprender. Então, entra no meu Discord nem que seja para jogar com a galera lá, entendeu? Porque aí você vai aprendendo as coisas aos poucos. Enfim, 5.850 SLP, a gente faria aqui o valor da moeda nos 30 centavos também, tá? Isso aqui daria para a gente 1.755 reais. Nossa, eu esqueci de colocar o valor do, anotar o valor do outro, mas beleza, vamos aqui. O valor do primeiro peixe, eu vou mostrar o valor do time com o primeiro peixe e vamos colocar aqui em três meses, nesse potencial mesmo, esse time renderia aqui para a gente, o da bestinha, 5.265. Então, vamos lá, eu vou só já deixar a janelinha prontinha que vocês vão entender. Beleza, família, somei aqui o valor em etérea do time de peixinho, tá? O time de peixinho sairia aí para a gente por 3.459 reais, tá? No valor de hoje, vale lembrar, o peixe pode subir, pode descer, a planta pode subir, pode descer, pode ser que varie um pouco acima disso, tá? Sairia aqui por 3.500 reais, joga aí, 3.500 reais, mais algumas taxinhas que você pagaria, joga para garantir, galera, para garantir fazer seus cálculos, joga uns 200 reais a mais aí só de taxinha, mas não vai ser isso, tá? Você vai sobrar alguma coisinha e vai poder retornar o dinheiro. Mas lembrando, lembrando, eu nem recomendo vocês tentarem montar um time direto com 3.500, tá? Eu recomendo aí pelo menos uns 4.000, e 4.000 reais já dá para a gente ter uma margem segura, caso na hora de montar o time, o mercado esteja meio assim, entendeu? Mas também, o que eu considero realmente seguro para vocês é começar aí com 4.500, vocês provavelmente não vão gastar tudo isso, mas é uma medida segura para você ter um time eficiente, ter um time que não te dá trabalho, não ter dor de cabeça depois, na hora de ver, nossa, comprei time errado, nossa, meu time é barato, mas ele não é bom, enfim, eu jogaria aí para ficar bem seguro mesmo, 4.500, mas enfim, esse time aqui, 3.500 reais, 3.500 reais, 3.500 reais, tá? Como a maioria das pessoas falam, né? Eu só estou mostrando o valor aqui do time e pronto, é o que importa para eu mostrar os cálculos para vocês, mas eu sempre gosto de dar esses alertinhos. 3.500 reais, e olha aqui o rendimento desse time, em três meses você ganharia 4.455. Então, no terceiro mês você já teria no potencial máximo desse time, ok? Terceiro mês de potencial máximo, acima de 1.300 troféus, você conseguiria aí já ter retornado o seu dinheirinho, né? E tido um lucro também. Só que, olha o que acontece quando a gente vai ali para o time de besta com esse mesmo peixe. Com esse mesmo peixe, galera, a gente consegue aí o time de 0.156, a besta, tá aí, essa bestinha que eu achei, pode ser que as bestas, alguns dias atrás a besta ainda estava mais barata e hoje subiu mais ainda, pode ser que na hora ela tenha, na hora de amanhã, sei lá, algum dia que você estiver vendo aí, pode ser que subiu mais um pouco, mas enfim. Hoje, a projeção da besta, o time da besta já está pouquíssimo acima de, do time de peixe, né? Mas caso você queira economizar bastante, tem o timinho de peixe aí que é legal. Esse time com a besta, galera, eu diria para vocês que vocês conseguem aí montar ele aí atualmente, né? Hoje em dia, joga aí 4.000, 4.500 também para ficar seguro e tudo mais, você vai retornar um pouquinho, mas falando do preço do time mesmo que saiu aqui hoje, 3.700 reais. 3.700 reais, olha a diferença do rendimento que você teria em 3 meses no potencial máximo. Por quê? Porque a besta atualmente, ela está no meta, a bestinha, ela tem muito time aí que a bestinha está se saindo bem, entendeu? E o peixe já nem tanto. E aí, a gente já consegue fazer a bestinha ficar uma região de troféu acima, tá? Bem jogado, lembrando, esse timinho, todos esses cálculos foram considerando que você já tem habilidade suficiente, tá? Mas, esses rendimentos aqui, 5.265 seria em 3 meses com o time de besta, ok? 4.455 em 3 meses com o time de peixe. O que pode variar isso? Você. Você é o principal fator que vai fazer a variabilidade dessa renda aqui, tá? Pode ser um pouco maior, tá? Pode ser um pouco maior, lembrando, rendimento, a moeda eu coloquei no valor de 0.03, então, atualmente, se fosse isso aqui, os cálculos trariam rendimento maior, mas eu gosto de ser pênaltião com vocês, não gosto de ficar mostrando um videozinho assim, nossa, é que isso é um sonho e tudo mais, e rendimento e tal, porque tem muita gente que chega pra mim com uns times que falam, ah, eu paguei isso tanto no meu time, eu não ganhei o valor que o cara queria, o valor que o cara falou pra mim. Sim, porque ele não considerou que você poderia estar aprendendo o jogo agora, se você estiver aprendendo o jogo agora, você não vai ganhar isso aqui em 3 meses, você não vai ganhar isso aqui em 3 meses, entendeu? O seu primeiro mês, muito provavelmente, você vai ganhar um pouco menos, porque você ainda tá aprendendo o jogo, você ainda nem vai saber o que você tá fazendo direito pra depois começar a subir seu ranking, entendeu? Então, lembrando, os valores aqui podem ser abaixo, mas também podem ser acima, depende do valor da moeda, depende de você, depende de várias coisas, depende da sua dedicação, do seu empenho ao aprender o jogo, tá? E muito obrigado, seja lá quem for, muito obrigado, Felipe Verde, muito obrigado, Felipe. Nossa, galera, peraí, peraí, eu não mostrei, eu não mostrei pra vocês, né? Eu não mostrei pra vocês o que eu estava enxergando, mas, ó, vocês ouviram, tá? Eu acho que vocês ouviram bem o que eu disse dos valores, eu vou fazer um desenho dos valores aqui, só pra ficar visual pra vocês. Essa projeção que vocês estão vendo na calculadora agora, eu vou até subir, aumentar essa calculadora aqui pra vocês verem, é o time de besta, que eu disse, já reforcei todos os detalhes, todas as variáveis pra vocês, tá? Então, pense aí, na hora de fazer o cálculo, não entra com dinheiro que você não pode, faz bem o cálculo, joga esse cálculo mais embaixo ainda, tira, se brincar, tira em uns 200, 300 reais, 400, assim, além de todas as variáveis baixas, pra garantir que você não vai ter surpresa na hora de fazer seus cálculos, suas projeções, tá? Esse rendimento aqui seria em três meses com esse time de besta no potencial máximo dele e também, esse 4,4, 4,4, 5,5 é com o time de peixe, tá? No potencial máximo dele. A diferença de um pro outro é muito pequena, se eu fosse falar pra vocês, ah, compra um ou compra outro, gente, óbvio que eu ia falar pra vocês comprarem o time de besta, né? Porque o rendimento é um pouquinho, o valor é um pouquinho maior e o rendimento é muito maior que o de peixe, tá? Então, vale a pena aí você juntar um dinheirinho a mais e entrar com um time de besta. Mas, 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 quanto eu recomendo pra você na hora de falar, ah, cara, eu quero fazer uma consultoria contigo, quero saber o dinheiro que eu teria que ter pra entrar num time aí. 4 mil, 4.500. 4.500 reais é uma quantia perfeita, né? É bem segura pra gente não ter surpresa no mercado, entendeu? Pega 4.500, provavelmente você vai retornar com algum dinheiro desses 4.500, tá? Mas é porque no dia pode ser que algum ex esteja um pouco acima, pode ser que esteja complicado de comprar um ex que realmente seria bom ali pra composição que a gente tá fazendo, tá? Então, eu recomendaria aí os 4.500 tranquilamente. Enfim, galera, se você quiser algum contato comigo, tenha no Discord, eu quero muito chamar vocês que estão jogando no Ex Infinity ou que querem começar aí no Ex Infinity a entrar no meu Discord porque lá eu tô fazendo essa comunidadezinha aí pra jogar, jogar partidas entre si sem competitividade ali, a galera é bem de boa, se tiver alguma coisa no quesito a má conduta de alguém, vocês podem falar comigo, tá? Mas até hoje nunca teve nenhum problema desse lá, todo mundo muito de boa, todo mundo querendo aprender e eu acho que é isso que é importante. Enfim, galera, papai, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima e eu fui.